Estamos aqui em Aralmoreira, acabei de assinar aqui a ordem de início do recapiamento da MS-286 que liga aqui Aralmoreira até lá no posto Tagir. São 38 quilômetros de uma rodovia que deteriorou muito e agora vai ser toda restaurada. São mais de 33 milhões de investimentos. E junto com isso, vocês vejam essas pessoas aqui. Entregamos aqui o cartão do Mais Social. 515 famílias estão recebendo aqui em Aralmoreira o cartão de compra. Todo mês você tem 300 reais liberado aqui. Você compra em qualquer mercado, qualquer loja, qualquer lugar que vende comida, gás de cozinha, você pode comprar, você que escolhe. Trouxemos aqui as pessoas do Energia Social. 755 famílias estão recebendo aqui a conta negativada. O governo paga a conta todo mês e essas pessoas podem incorporar renda, comprar mais alimento, comprar o seu gás de cozinha, pagar outros benefícios e outras contas. E esse é o governo que se preocupa com gente. E eu compartilho isso com cada um de vocês. A alegria das pessoas e o compromisso do nosso governo com você, cidadão e cidadã do Mato Grosso do Sul. Grande abraço a vocês! Música 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 Música